Olá meus queridos amigos do youtube tudo bem com vocês meu nome é william valim e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como nós fazermos um pé de ip certo estou dando umas pinceladas nesse quadro aqui terminando porque ele ainda não está pronto e aí eu lembrei que eu poderia fazer uma aula pra vocês muitas pessoas têm pedido aí no canal é como fazer um pé de ip vamos colocar um pé de ip bem aqui no primeiro plano e é o que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo hoje tá bom fique comigo do começo do vídeo até o final para que vocês possam acompanhar como fazer um pé de ip florido quando você for pintar um pé de ip você vai precisar entender um pouco de análoga e o pé de ip complementar tá então veja bem você não pode pintar um pé de ip inteirinho só com a tinta amarela pessoal então vamos fazer o nosso pé de ip florido mas antes de eu fazer o pé de ip florido você precisa entender um pouquinho a respeito de cor complementar cor análoga então eu vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente para vocês entender quando nós formos pintar o pé de ip e quando vocês forem pintar um pé de ip no seu quadro você vai saber como você deve fazer então vamos lá ó eu vou pegar aqui a cor vermelha é uma cor primária eu vou pegar também o amarelo aqui vou colocar daqui que também é uma cor primária e agora eu vou pegar também o azul ultramar aqui ó e vou colocar ele aqui pronto que também é uma cor primária correto agora que eu quero que vocês entendam que nós temos três cores primárias cada vez que nós juntamos esta cor com esta cor aquela é cor e quando nós juntamos esta cor com essa cor ela forma uma nova matiz tá essa nova matiz chama-se secundária tá então vermelho com o amarelo com o amarelo na mesma proporção nós temos uma secundária laranja se nós agora fizemos uma nova matiz o vermelho com o azul vermelho com o azul nós vamos ter uma nova matiz na mesma proporção nós temos uma nova matiz secundária roxa se nós agora juntarmos o amarelo com o azul o azul nós vamos ter uma nova matiz e essa nova matiz e essa nova matiz é o verde e também é secundária tá bom então vamos lá eu fiz aqui para vocês verem eu marquei ó primária 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 e primária quando nós juntamos as duas cores misturamos duas cores nós temos uma secundária secundária e secundária primária amarelo vermelho e azul secundária laranja verde e roxo tá agora nesse meio aqui eu quero que vocês entendam o seguinte olha que nesse meio aqui existe uma outra cor lembra que nós fizemos aqui se eu pegar esse laranja que agora ó e acrescentar mais um pouco de amarelo a essa mistura eu não tenho amarelo eu tenho um alaranjado olha aqui tá vendo então eu tenho amarelo um alaranjado um laranja agora aqui se eu fizer a mesma coisa eu vou ter mais uma matiz aqui tá então eu pego essa mesma cor e acrescento também o mais vermelho do lado de lá então eu não vou ter o mesmo vermelho olha lá eu tenho um vermelho mais vivo enquanto aqui eu tenho um vermelho mais escuro tá bom então observe isso aqui ó isso aqui é muito importante tá eu não vou fazer tudo só para vocês entenderem quando eu tenho uma cor vizinha aqui ó no círculo uma cor vizinha ela vai ser chamada de análoga tá então eu vou colocar aqui para vocês verem então nós temos aqui o amarelo primário nós temos aqui uma cor que seria uma terciária você pode chamar de terciária também certo então a laranja a laranja é uma análoga para a alaranjada enquanto a vermelha laranjada aqui que é uma terciária também ela é uma análoga para a laranja e assim sucessivamente tanto subindo quanto descendo as cores que estão ao lado são análogas então quando a cor está oposta da oposta daqui para lá ela não é análoga ela chama-se ó oposta ela é complementar tá esta cor aqui para esta a secundária roxa é a complementar da amarela tá a complementar do azul se eu pegar oposta ela é laranja se eu pegar essa primária vermelha e colocar ao contrário oposta é o verde tá bom quando você for pintar um pé de IP você vai precisar entender um pouco de análoga e complementar tá então veja bem você não pode pintar um pé de IP inteirinho só com a tinta amarela então vamos supor que eu pego um pouco do amarelo e eu pego um pouco do vermelho eu vou ter aqui o lado ó uma cor mais forte se eu pegar um pouquinho mais de vermelho ainda eu vou ter uma cor mais forte ainda tá olha lá certo só que eu quero lembrar vocês que essas cores são vizinhas então elas são cores análogas certo ela está dando apenas a sequência na cor ó ó ó tá vendo agora quando eu quero um contraste maior para o amarelo eu não uso análoga tem momentos que sim você vai precisar usar análoga mas existem momentos que você vai precisar usar o amarelo que é esse aqui e em vez de você caminhar ao lado que é a vizinha você vai ir oposta a ela tá ó ó eu pego o azul com o vermelho eu vou pegar a amarela que é essa aqui ó amarela e pego a oposta ó olha aqui olha ela aí tá vendo então a diferença aqui eu tenho um contraste bem maior porque essa cor aqui complementar que é o roxo colocada no amarelo eu tenho a sombra do amarelo tá nesse caso aqui ela tá um pouco mais forte então o que que você faz você apenas acrescenta mais amarelo de tal ponto que você tem a sombra natural aqui ó é eu vou usar várias vezes nas aulas quando eu for pintar alguma coisa eu vou mostrar pra vocês pra vocês poderem entender pra não como diz aquele ditado não cair de paraquedas no assunto não vocês ver pintando lá na hora mas não tem conhecimento porquê então no pé de pé eu vou usar primária amarela vou usar cores análogas que estão ao lado dela para que eu possa fazer várias combinações de cores diferentes várias matizes diferentes então qual é a primeira coisa que nós precisamos identificar aqui qual é o primeiro passo que nós precisamos fazer primeira coisa eu preciso entender qual é o tamanho do pé do IP que eu vou colocar aqui tendo em vista que eu tenho aqui uma pintura que ela se apresenta para mim num plano intermediário ela não está em cima se ela estivesse essa casa bem grande aqui essa árvore bem maior aqui ela estaria num plano próximo tá plano de curta distância aqui ela se apresentaria para o observador tudo aqui então tudo seria maior a casa maior esta árvore maior e assim sucessivamente tá como os elementos da natureza se apresentam na referência em tamanhos médios olha o tamanho da árvore desta árvore desta árvore desta árvore dos eucaliptos quando ela se apresenta em tamanho médio ela significa que ele está então num plano ela se apresenta para o observador já com a distância de um plano intermediário tá bom? então a maioria de tudo que eu tenho aqui é um plano intermediário a única coisa que eu tenho que eu possuo aqui de primeiro plano é daqui para baixo apenas isso aqui tá então o que o que é primeiro plano para mim aqui é esse capim aqui ó é é é o vamos dizer assim é o final da tela tudo que é o final da tela se apresenta para mim está para mim como primeiro plano tá bom? então é a primeira coisa que eu preciso identificar então eu identifiquei a distância da minha referência ela está numa distância intermediária se eu colocar um pé de IP próximo aquela casa o pé de IP terá que ser médio tá? o pé de IP terá que ser médio imagina eu coloco um pé de IP lá naquela casa que vem até aqui no céu poxa para para pensar um pé de IP que é maior do que um eucalipto não tem sentido se eu colocar um pé de IP próximo aquela casa desse tamanzinho aqui que não chega nem na na janelinha da casa também está errado né? ou seria um pezinho de IP jovem né? mas teria duas florzinhas não poderia ser todo florido então estaria errado também então você primeira coisa que você precisa fazer é observar os tamanhos dos elementos da natureza para que você coloque ele corretamente então vamos lá eu não vou colocar próximo a casa como eu quero mostrar para vocês que eu quero que vocês aprendam eu vou fazer um pé de IP maior tá? aqui ó tem uma 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 leve estradinha que sai para cá pode ver que a cerca para aqui e ela não ela não é fechada aqui ela continua lá do lado de lá e aqui ela terminava e aqui ó nós temos uma entrada de uma ruim que entra para lá eu vou usar aqui bem o primeiro plano aqui ó bem o primeiro plano tá? então eu vou começar com com o tronco mais grosso subindo aqui vou esparramar os galhos aqui de tal forma que a árvore vai estar maior do que aquelas outras árvores porque ela está no primeiro plano tá bom? então primeira coisa que você precisa definir tamanho observando a sua referência eu vou é marcar aonde que eu quero que vai ficar o meu pé de P tá? então eu vou marcar aonde que eu quero que vai ficar o pé de P então eu vou fazer ele sair daqui e vou marcar aqui aonde ele quer tá? então vamos lá pra que eu possa marcar eu vou usar apenas o amarelo eu vou usar apenas o amarelo então vou imaginar ele aqui tá? e vou começar a marcar aqui ó se eu achar que ele está pequeno demais eu posso mudar pronto eu já é fiz aí uma uma marcação de onde estará o nosso pé de P tá bom? então vamos lá para o próximo passo agora então vamos lá para o próximo passo agora é aqui agora o que eu vou fazer ó com a mistura de azul ultramar mais o acréscimo do vermelho e um pouquinho do amarelo ocre tá? estou usando um pincel de número 4 tá bom? eu vou então fazer o seguinte ó eu vou marcar aqui eu vou marcar aqui ó o tronco vou marcar o tronco então agora aqui eu vou pegar essa mistura e vou marcar o tronco tá? que é o tronco principal aqui para mim deixa eu ver se eu deito a mão um pouquinho para não ficar na frente de vocês ó pessoal aqui eu estou mostrando para vocês como fazer um pé de IP tá? não é a paisagem então vou falar e essa paisagem aí não aí é outro quadro uma outra aula que a gente pode estar fazendo isso aí tá? então aqui eu solto bastante bastante galhos aqui ó vai soltando os galhos aqui ó veja veja que eu não eu ainda não estou fazendo nada tá? é só para mim ter uma noção de onde os galhos vai sair lá embaixo que aí depois aqui dentro que eu vou trabalhar não é agora não tá? ó os galhos pode cruzar na frente um do outro pode vir para cá não tem problema não tem problema aqui também ó daqui eu posso passar para lá aqui ó também não tem problema tá? então aqui já está bom é só para mim marcar aqui embaixo depois eu vou fazer isso aí aqui ainda não está pronto não tá? não vai ficar dessa grossura aqui não ele vai ser é uma ele vai ter mais pinceladas aqui depois vou colocar branco depois vou colocar um pouquinho de vermelho aqui ó tá? não vai ter mais vou trabalhar mais ele aqui depois tá? pode ficar tranquilo aqui é só uma marcação tá? então eu marquei ele aí como o meu fundo aqui ó está completamente seco da minha tela olha está completamente seco eu vou fazer o seguinte lembra da explicação que eu dei para vocês do amarelo vocês estão lembrados agora há pouco? qual é a complementar do amarelo? então o que que eu vou fazer ó eu vou pegar aqui o azul com o vermelho e vou fazer o roxo tá muito vermelho eu aplico mais um pouquinho do azul aqui pronto ali eu tenho o roxo tá? agora eu vou pegar um pouco do amarelo e vou colocar aqui ao lado ó tá vendo? então aqui eu tenho o amarelo e aqui eu tenho o roxo agora aqui eu pego um pouco do amarelo e agora aqui eu pego um pouco do roxo vou misturar os dois veja como ficou bem escuro então isso é sinônimo do que? que está faltando o que? mais amarelo é óbvio aí eu coloco mais amarelo ó ele fica parecendo um terra ele fica parecendo um terra de cena natural ele fica parecendo um pouco ele lembra um pouco um um amarelo ocre mais escuro mas não é olha lá é a mistura dos dois vou colocar um pouquinho mais do amarelo olha lá correto? então tá então eu fiz com amarela eu usei a complementar dela tá bom? então agora eu vou pegar mais um pouco de amarelo está aqui ó peguei mais um pouco de amarelo e agora eu vou usar a qual é a secundária qual é a secundária entre a matiz feita pelo amarelo com vermelho não é o laranja? então eu vou fazer ela ó proporção igual amarelo com o vermelho correto? ó olha lá eu tenho um laranja tá muito forte então eu vou colocar o que? mais um pouco de amarelo a ele pronto agora sim agora eu tenho um laranja mais mais forte aqui ó certo? mas não é o laranja que eu quero eu quero ao lado então o que que eu vou fazer? eu vou colocar mais amarelo ó mais amarela mistura então eu vou eu já saí do laranja estou indo para o alaranjado tá? agora é análoga é a cor vizinha é só você lembrar da explicação que eu acabei de falar ali tá bom? só você lembrar pronto olha ela aqui eu vou colocá-la aqui então aqui eu tenho o amarelo com a complementar roxa e aqui eu tenho o amarelo com a fusão do amarelo a matiz do amarelo com o vermelho tá? eu tenho uma secundária laranja tá? tem uma secundária laranja aí eu acrescentei mais amarelo eu parti para o lado para uma cor análoga tá? alaranjado então aqui eu tenho o alaranjado aqui eu tenho o amarelo com a sua complementar então eu tenho duas cores aqui como eu vou pintar o fundo da árvore a parte de lá da árvore tá? como se estivesse atrás da árvore imagine a árvore fazendo assim ó tá? imagine a árvore nesse sentido aqui então para aquele fundo eu não vou aplicar totalmente vou mudar o pincel agora peguei um pincel de número 6 tá bom? então o que que eu vou fazer agora? eu vou começar a trabalhar aquele fundo lá então eu pego a tinta aqui tá? e vou começar a trabalhar lá dar pinceladas lá ó as pinceladas que eu estou dando aqui é aquela que eu mostrei naquela aula ó ó bate e puxa ó bate e puxa ó então é essas aqui ó ó as vezes eu vou virando a mão aqui ó e eu estou pensando no fundo tá? que é naquela parte de trás então veja que eu estou usando apenas essas cores que eu acabei de falar e eu não vou fechar completamente tudo não tá? eu não vou fechar completamente olha ah mas você tampou o galho aquilo ali foi só para me marcar depois eu vou fazer outra coisa ali e eu vou aplicando olha mais aqui nesse meio lá atrás ó lá atrás aqui também lá atrás pronto agora o que que eu vou fazer ó agora você faz o seguinte você vai nessa cor que nós preparamos aqui no alaranjado eu quero que você pensa comigo o seguinte a projeção de sombra não é tão longa tá? ela tá mais no alto é só você olhar por aqui ó tá? só você olhar por aqui então ela está levemente inclinada aqui ó para a direita tá? então ela não está em cima senão seria meio dia ela está levemente inclinada então ela poderia ser entre dez horas e nove e meia dez horas entre nove e meia dez e meia tá? que ela ia que ela estava começando a subir então ela ia dar esse horário ou ela poderia ser entre uma e meia duas horas que ela estava começando a baixar tá? então é um desses horários então você imagina comigo o seguinte se a luz está para nós nesta posição significa que ao lado de trás lá imagine lá esquece a frente imagine o lado de lá significa que é levemente ela terá luz ela terá luz levemente não ela terá luz pegando nessa parte aqui lá tá? então significa que nessa parte aqui mais para cá será sombra então vou pegar essa daqui e vou aplicar aqui sem tampar tudo e vou aplicar aqui ó pensando no lado de cá não precisa ser em cima de onde você já pincelou tá? não precisa algumas vezes você pode colocar em cima ó como aqui algumas vezes você pode fazer isso poxa mas parece que esse pé de pé está vermelho não calma que depois vocês vão ver tá? aqui é só é a estrutura do ipê ainda mais que ele é grandão ele está aparecendo aqui muito grande e eu estou fazendo ele dessa forma para vocês entender tá? então veja que eu continuo pincelando aqui pensando é naquilo que eu falei para vocês pronto aqui eu fiz aquela parte lá lá atrás tá? agora eu ainda estou pensando lá atrás ainda estou pensando lá atrás eu não estou pensando na frente tá? então pensando lá atrás eu vou ter agora os pedaços mais de luz aqui tá bom? então o que eu vou fazer? eu vou pegar o amarelo e vou misturando com ele aqui ó novamente pego o amarelo e vou misturando com ele ali não é puro, puro, puro olha tá vendo lá lá agora eu vou aplicar o amarelo lá aí ele fica o amarelo mais forte aqui as partes onde eu entendo que lá pega a luz e eu vou dando essas pinceladinhas lá vou fazer um pé de pé bem fechado bem florido mesmo tá? como ele estivesse bem no auge pego novamente mais um pouco do amarelo misturo aqui ó aqui eu pego essa aqui pura eu não coloquei nenhum pedaço aqui então estou aplicando aqui um pouquinho do laranja ó do alaranjado mais puro aqui embaixo ó pronto agora eu vou parar aqui tá? e o que que eu vou fazer agora? se eu tenho tempo eu posso parar aqui e deixar isso aqui secar tá? se eu tenho tempo se você não está com pressa você pode parar aqui deixe isso aqui secar deixe um dia dois se necessário e deixe secar e o que você pode fazer aqui agora é trabalhar os galhinhos aqui você pode tá? ou você pode deixar secar depois trabalhar outra parte trabalhar o galho de uma vez só tá? há duas opções que você pode fazer tá? nesse caso aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês já simular os galhos principais aqui tá bom? então vamos lá vou pegar o azul peguei até bastante azul ali ó o azul com vermelho aqui uma cor bem escura que depois eu trabalho as luzes tá? ó o azul vermelho está aqui eu vou aplicar um pouquinho do amarelo de cádima agora em vez de eu aplicar o o ocre eu vou colocar o de cádima ele vai ficar levemente esverdeado tá? olha lá então tá agora eu troquei o pincel peguei um 00 e vou fazer o seguinte ó eu vou começar na parte de cima aqui simulando os galhinhos tá? então com a mão bem leve você vai começa a riscar e trazendo para baixo ó com a mão bem leve tá bom? com a mão bem leve ó bem leve ó bem suave se você apertar ele engrossa ó lembrando vocês que o pé de IP tem muitos galhinhos gente muitos galhinhos tá? então vai bem devagar ó tem hora que eu vou daqui pra lá então é isso aí ó na ponta bem fininho e aqui embaixo eu vou eu já vou pensando na árvore aqui ó tá? eu já vou trazendo aqui pensando nos troncos como que vai como que vai ficar aqui como que eles vai pessoal eu vou fazendo dessa forma tá vendo? ó vou trazendo aqui vou engrossando mais aqui eu já começo a ligar um tronco no outro principalmente os mais grosso ó veja onde que pode sair o outro ó ó e vou e vou colocando os galhos então eu estou aqui terminando já tá? não precisa se assustar que eu vou mostrar aqui pra vocês tá? aqui eu só dei uma adiantadinha aqui pra não demorar demais ó aqui embaixo eu vou engrossando mais aqui embaixo eu já vou engrossando mais e já vou observando como que vai ficar o tronco aqui embaixo ele não pode ficar nem muito grosso e nem muito fino tá? ó lá eu já vou observando aqui e é isso aí ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto